A Viviane já tinha me falado de você, moço. Você tá judiando dela. Mas eu não tenho medo de marmanjo, não. Eu posso ser mais velho que você, posso estar doente, foragido da polícia, mas eu não vou deixar você encrencar com a vida dela, não! Olha só o que uma barriga cheia não faz com um homem, hein? Impressionante. Agora eu sei de onde que vem a marra da Viviane, igualzinho o pai, né? Ferrada, de verde e amarela, mas não perde a pose. Você fica longe da Viviane, moço. Fica longe da Viviane que eu não vou fazer nada pra prejudicar a vida dela. Não vai fazer o que, velho? Não vai fazer o que, hein, velho? Você não tem escolha. Não quer prejudicar a filhinha. Fala sério, ela tá sendo procurada pela polícia por tua causa. Se você fosse um pai decente, já tinha se entregado e livrado a cara dela. Vai colaborar. Ou os dois estão ferrados. O que você quer com ela, moço? Ela é pobre, ela é minha filha, ela não tem onde cair morta. Ela não é bandida que nem você, não! Sai daqui, velho! Quando você estiver calminho, a gente volta a conversar. Eu vou te amarrar, infeliz. Você só vai comer na hora que você aprender a falar comigo baixinho, no sapatinho. Posso fazer picadinho de você, que a sua filhinha amada não vai descobrir porque ela é burra. Me dá corda aí, me dá corda que eu não tenho conversa, quer ficar amarrado. Não espera, moço. Vai, dá essa, dá logo essa, dá! Não, moço. Não, moço, espera, não, não me amarra, não, moço. Não, não, não me pegue, eu tenho pavor de ficar preso, moço, não! Como é que é? Como é que é, você tem pavor de ficar preso? E como é que vai ser na cadeia? Ah, não gosta de ficar presinho. Eu tenho que merimentar, moço, não faz isso não, moço. Eu preciso dos meus remédios. Eu acabei com a minha saúde. Você acabou com a tua vida! Acabou com a vida da tua filha, seu imbecil, porque ela é burra! Por tua causa! Ficou pra lá e pra cá cuidando do papaizinho dela! Que jogou fora a casa, a chance dela estudar, a chance dela viver que nem gente! Porque é fraco de caráter. É egoísta. E nunca pensou nela. Eu amo a minha filha. A Viviana é minha filha, eu amo a minha filha. Eu amo a Viviana! Não dá a boca pra fora! Não, não! Se eu aparecer com um jogo aqui agora, você vende a tua filha no arco! Não, não, não é verdade! Não, não é verdade! Eu quase fiquei doido! Eu quase fiquei doido esse tempo todo sem saber onde é que ela tava! Mentira! Eu não sabia! Mentira! Eu quase fiquei doido! É mentira! Ela tava perto de você! Você não tava mocado lá? Não tinha gente que levava comida pra você? Por que você não pediu pra ir procurar ela? Já que você tava tão desesperado assim! Hã? Fala pra mim! Fala! Fala! Eu não tinha como saber o paradeiro dela, moço. Tava com medo! Tu tava é com medo, velho! Ela não! Ela enfrentou o medo! O medo que ela tem da polícia, o medo que ela tem dos bandidos no morro, até o medo que ela tem de mim, que Deus conserve. Até esse medo, ela enfrentou pra te procurar. Moço, você não sabe o que é ser perseguido, tá? Cala a boca! Você não tem ideia do que é isso. Você não sabe o que é ser perseguido. Você não sabe o que é ter medo até da sombra da gente. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Velho, cala a boca! Cada vez que você fala mais, me dá mais nojo! Seu covarde! Covarde! Enquanto você salvava a tua pele, a tua filha tava quebrada num hospital? Ela falou isso pra você? No hospital. Ah, não falou. Minha filha no hospital. Ela não falou? Claro que ela não falou, porque ela é uma idiota que tem bom coração. E aí não quis preocupar o papaizinho, não quis deixar ele mais com sentimento de culpa ainda. Aí escondeu que ela tava ferrada no hospital, em coma e quase morreu. A minha filha... A minha filha tava em coma. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Coitada da minha filha... A tua filha tá inteira e viva! Ó, por minha causa! Se não fosse por mim, ela tava morta. Ou atrás, no fundo de uma cadeia. Espera, tira a mão de mim. Espera, tira a mão de mim. Me conta que história era essa de coma. Tira a mão de mim, velho! Não! Fica aí e pensa no que você ouviu, seu safado, covarde! Quem sabe ainda não restou um pouquinho de consciência nessa cabeça aqui, ó. Que doa! Doa muito! Até eu voltar pra conversar com você de novo. Me conta o que aconteceu, moço. Por favor, seu Gilmar, me conta o que aconteceu com a minha filha. Seu Gilmar, não! O que aconteceu com...